Então nós vamos aqui começar falando do MMC, né? O MMC é um assunto importante que vez ou outra a gente vai encontrar questões sobre o MMC nas obras que a gente for fazer, tá? Às vezes o assunto é um pouquinho tranquilo, às vezes nem tão tranquilo assim de perceber, tá? Mas é importante quando você lê a questão, você já olhar para a questão e identificar. Essa questão é de tal assunto, essa questão é de tal assunto, né? Então o MMC tem um padrão muito característico que a gente bate o olho na questão e a gente olha, pô, essa questão aqui é de MMC, né? Então é muito, tem uma característica muito peculiar e a gente vai entender na aula de hoje, uma das coisas que a gente vai fazer aqui é entender que características são essas, tá? Então é só, quando a gente está falando de MMC, o que significa? Menor ou mínimo múltiplo comum, né? Quando eu penso em múltiplo, mínimo ou menor a gente sabe o que é, né? Agora quando eu penso em múltiplo, o que são múltiplos? O que são os múltiplos? Quando eu penso em múltiplo, é basicamente eu pensar no resultado da tabuada, tá? Então, por exemplo, se eu for pensar em múltiplos de 2, quem são eles? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Ou múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, assim por diante, múltiplos de 4, 0, 4, 16, enfim, assim, 12, 16 e assim por diante, né? Então nós temos aí vários e vários infinitos múltiplos de um determinado número. É só eu ir contando, né? De tanto em tanto, que eu vou gerando infinitos múltiplos, tá? De um determinado número. Então, como é que a gente escreve isso? A gente escreve isso, vou dar aqui um exemplo, pra gente ver como é que é a anotação. Então, por exemplo, se eu estiver falando de múltiplos de 2, quem são os múltiplos de 2? M2 é igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, ok? Uma chave aqui melhor. E aí, por exemplo, se eu for pensar nos múltiplos de 3, eu tenho 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante, ok? E aí, o que acontece? Quando eu falo de MMC, quando eu falo de uma coisa comum, o que é uma coisa em comum? É uma coisa, é uma característica, é um aspecto que um tem e o outro também tem, né? Então, por exemplo, ah, o que é que o fulano e o bertano tem em comum? A gente pensa uma característica que eles têm, é, é, eu já ia falar em comum de novo, né? É uma característica parecida ou igual, né? Então, quando eu falo menor múltiplo comum, eu faço uma comparação de 2 ou mais, né? Então, aqui, por exemplo, eu já dei já dois exemplos aqui, múltiplos de 2 e de 3. Então, já é possível fazer uma comparação de múltiplos, tá? É o menor múltiplo comum, ou seja, o menor que um tem e o outro tem, exceto o 0. Porque senão o 0 vai ser menor múltiplo comum de todo mundo, que a gente sempre começa por ele, ok? Então, quem é o menor múltiplo comum entre o 2 e o 3? Menor múltiplo comum entre o 2 e o 3, quem é? Já sei, não é isso? Por quê? Porque ele está aqui, ele também está aqui e é o menor, tá? Como é que a gente escreve isso? A gente escreve assim, o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre o 2 e o 3, é o 6, ok? Menor múltiplo comum entre o 2 e o 3, é o 6, tá? Obviamente, a gente pode fazer isso com outros números, por exemplo, 5, 10, 12, 14, né? Enfim, com outros diversos números, tá? Mas, uma coisa importante da gente notar, exigem, uma coisa boa mesmo da gente notar, é que, primeiro, o 6 é o menor múltiplo comum, todo mundo concorda que é o menor múltiplo comum? Agora, ele é o único múltiplo comum? Não, né? Porque, por exemplo, aqui aparece o 12 e aqui também vai aparecer. Se a gente continuasse aqui, ia aparecer o 12, eu olho em seguida. Mas, quem ia aparecer aqui, por exemplo, alguém consegue lembrar? 12 de cada vez, tá? Por favor. 16, né? 16, né? O 16 aparece aqui? 12, 13, 14, 15, 20 não, né? 18, né? O 18 vai aparecer tanto aqui quanto aqui, tá? Então, olha só, perceba o seguinte, o 6 foi o que apareceu nos dois. Qual é o próximo que vai aparecer nos dois? 12. Não, não. O 12. E depois? O 18. Isso tá andando de 6 em 6, pra você observar. Porque eu tenho 6, 6 mais 6? Mais 6. Então, o próximo que vai aparecer é quem? 24. Mais 6. Ou seja, a cada 6, eu vou encontrar múltiplos comuns. Não é o menor. O menor é o 6. Mas eu vou encontrar outros múltiplos comuns entre o 2 e o 3, ao longo da minha sequência. Que esse MMC indica de quanto em quanto eu vou encontrar os múltiplos comuns, a partir dele, obviamente. Tá? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, se eu quero o MMC entre... Escolhe o número aí. O meu. 8. Isso. Você ou outro? 10. 8 e 10. Obrigado. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quem são os múltiplos de 8? Vamos lá. 2. Começa com 0. 0. Depois? 2. Sempre o resultado da tabuada. 8 vezes 1. 8. 8. E agora? 16. E agora? 24. E agora? 22. Vocês vão fazendo, tá? 4. Hã? 40. 40. 40. 40. Tá bom aqui. Ok? E aí, olha só. Múltiplos de 10. Mas tranquilo, né? Quem são? Vai lá. 0. 10. 20. 30. 40. Então, quem é o MMC? 40. Já apareceu aqui, né? Mas isso quer dizer que, de 40, a partir dele, de 40 em 40, eu vou encontrar outros múltiplos comuns. Ok? Então, 40 mais 40. 80. Isso quer dizer que 80 tá aqui e tá aqui. Obviamente, porque aqui, 80 seria o quê? 10 vezes 8. E aqui, 80 seria o quê? 8 vezes 10. Né? Então, 80 vai aparecer aqui e aqui. O próximo seria quem? 120. 120, né? 120 aqui seria 12 vezes 10. E aqui seria 8 vezes, não sei. Né? E aí, o que acontece? Mas vai aparecer tanto em um quanto no outro, ok? De 40 em 40, a partir do MMC. Então, olha só. O que a gente tá vendo aqui é um padrão de repetição. De tanto em tanto se repete, de tanto em tanto se repete. E aí, eu acho que eu comentei na última aula, né? A gente tá fazendo aqui um lembrante rápido, tá? Que o quê? Que um problema muito clássico desse tipo de questão é o seguinte. Eu vou começar, eu tenho uma determinada rua que o sinal fecha de 3 em 3 minutos. Outra rua, o sinal fecha de 2 em 2 minutos. É claro que eles não podem abrir de tanto em tanto, porque senão vai abrir os dois juntos e vai dar ruim, né? Então, vamos pensar que fecha. Aqui fecha de 2 em 2 minutos. Aqui fecha de 3 em 3 minutos. Fechou agora junto. Daqui a quantos minutos eles vão fechar juntos mais uma vez? Seis, né? Porque o daqui tá fechando de 2 em 2. Então, aqui ó, eles fecharam agora junto. Esse 0 marca esse momento que agora, que aconteceu junto. Daqui a quantos minutos vai acontecer de novo? Esse aqui vai abrir no segundo minuto. Esse aqui vai abrir no quarto minuto. E vai abrir no sexto. Enquanto esse aqui vai abrir no 3, no 6 e no 6, eles vão fechar juntos mais uma vez, tá? Então, esse é um problema clássico do MMC, como também outros, que vocês vão ver aí, alguns problemas muito parecidos, como por exemplo, um ônibus para voltar na rodoviária, para um lugar leva, sei lá, 50 minutos para ir e para voltar. O outro leva 20 minutos para ir e para voltar, para destinos diferentes. Não vai para lá, não vai para cá. Eles se encontraram agora. Daqui a quantas viagens do ônibus tal, eles vão se encontrar de novo? Ou daqui a quantos minutos eles se encontrarão de novo? É um problema clássico dos concursos aí, que aparecem o tempo todo, tá? Dizendo a outra vez que a gente fez, a gente teve uma questão que foi da UERJ mesmo, né? Foi de viagens de gerente e assistente. Uma gerente é um viajando de tanto em tanto, uma assistente viajando de tanto em tanto. E quais eram os dias que eles viajariam juntos mais uma vez, né? Na verdade, a pergunta era quantas viagens eles fizeram sozinhos, né? E tinha uma maldadezinha ali de leve, mas que a gente conseguiu sacar e levar, ok? Então, o que acontece? Então, por exemplo, se eu pedir para você o MNC entre 8 e 10, quem é? Isso aí. É o 40, ok? Mas esse MNC, ok, ele indica quem é o MNC, mas é importante a gente saber que ele também indica de quanto em quanto a partir dele eu vou encontrar múltiplos comuns ao longo da sequência, tá bom? Então, vamos lá. Bom, dito isso, vou passar aqui para vocês uns dois ou três exercícios com alguns probleminhas assim, para a gente resolver, tá bom? Depois a gente volta aqui na gravação da parte teórica. E aí, eu vou passar aqui na gravação da parte teórica. E aí, eu vou passar aqui na gravação da parte teórica. E aí, eu vou passar aqui na gravação da parte teórica.